Estou Paulo Branco, médico-arctologista, fístula perianal inter-esfícteriana, entre os esfícteros internos e externos do âmbito. Esse diagnóstico foi dado pela ressonância magnética e funciona como um GPS do cirurgião para ele ver a relação de contiguidade do trajeto da fístula com os músculos anais, para afastar o risco da incontinência anal. Eu faço essa cirurgia há 36 anos e não tive, graças a Deus, quase incontinência anal. Cirurgia bem, protocolo bem feito, cirurgia sempre no mesmo padrão de equipe, sempre com a mesma equipe. Então, te dá experiência de operar confortavelmente, sem complicações, tá bom? Entra no meu canal de vídeos, o produtologista é o Topolo Branco. É um síndio de atuação para receber novos vídeos, produção de postais de dois vídeos por dia, sempre às 11 e às 8 da noite. O site topolobranco.com.br tem mais de mil fotos se ilustrando, agora 300 artigos inscritos, tá bom? Um abraço.